Muitas pessoas descobriram que quando se esqueceram disso, foi quando se manifestou. Então fala, abençoado, tudo bom com vocês? Muito obrigado por estar aqui no canal Lei da Tração, o Segredo. Então nesse vídeo, dublado e legendado, a Honda Burn vai falar se é necessário você visualizar todos os dias ou apenas visualizar uma vez e deixar o seu desejo ir. O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Então é muito importante você assistir o vídeo até o final para você aprender tudo aqui que a Honda Burn vai compartilhar com você nesse vídeo, tá? Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Eu devo visualizar todos os dias ou visualizo apenas uma vez e depois deixo ir. Então, sim, você deixa de lado porque já está feito. Então, quando você visualiza, você o deixa ir. Está feito. Agora eu falei sobre o segredo há algumas semanas e disse que o visualizava, mas todos os dias eu vivia como se já estivesse feito. Eu não visualizava isso todos os dias. Eu vivia como se já estivesse feito. Então, é assim. Digamos que queira um carro dos sonhos, que está aguardando há muito tempo e finalmente vai conseguir o carro dos seus sonhos. Você não sabe que pode manifestá-lo através do segredo, mas está há muito tempo e vai embora para a concessionária e você faz um test drive no carro e diz eu vou comprar este carro. E assim, e assim, então você deixá-lo ir. E tem certeza de que muitas pessoas descobriram que quando se esqueceram disso, foi quando se manifestou. Porque quando você esquece, você não está mais segurando, certo? Então sim. Então você faz. Você deixa, você deixa ir. Você visualiza e deixa ir. E aí, você gostou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo de hoje. E mais algum lugar aqui desse vídeo, eu vou estar deixando um outro vídeo com dicas fantásticas para o seu próprio aperfeiçoamento e melhoramento em todas as áreas. Então é só clicar para assistir. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até mais!